Mais um vídeo, mais um vídeo galera, seja bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação Então galera, hoje estamos aqui com o que? Um Ford Ka 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros com com GNV E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que faz um aditivo de péssima qualidade, totalmente fora de especificação no motor do Ford Ka Então não saia daí, fique até o final do vídeo, lembre-se, a sua audiência financia este canal E para você que nunca viu, veja agora, Ford Ka 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, motor Tivit Todo mundo já sabe, você do outro lado da tela e reparador já conhece esse motor com certeza Com GNV, GNV geração 5, aquele que já tem o módulozinho já próprio para o sistema de gerenciamento do GNV Tá ok? Então fica aí ó, para você ver aí, mais um Ford Ka, agora com GNV E Nunes, por qual motivo você está desmontando esse cabeçote? Que pelo coletor de escape aqui está solto? Está nítido que você vai tirar esse cabeçote? É, isso mesmo, você acertou Vocês realmente acertaram, eu estou tirando o cabeçote Por culpa de que? Falta de conhecimento, ó, dá uma olhada aí, ó Preciso perguntar alguma coisa, ó Vazamento de aditivo Aquele aditivo, aquele lindo e maravilhoso aditivo que tem cor de uva Sabe aquele que é só corante e ele não faz nada? Além de corroer o seu cabeçote E todo o seu sistema de arrefecimento, conexões, bomba d'água, etc Ele mesmo, ó Esse carro está com 136 mil, ó Bomba d'água já foi trocada Com certeza, ela foi danificada já por causa do aditivo Aí agora, não satisfeito esse aditivo Agora ele está detonando aqui, ó A conexão E esse carro está com a junta queimada também Certo? Com certeza por culpa de corrosão Olha a válvula termostática ali, já mostrando que está vazando também, ó Essa aqui também já foi trocada Ou seja, como que um Ford Ka desse com 130 mil em média Já foi trocado tudo isso? Por quê? Por quê? Porque eu usava aditivo errado Tá vendo aí? Ou seja, a manutenção corretiva Antes da hora Sem necessidade Porque esse carro roda muito mais Tudo por culpa de aditivo de má qualidade Então eu digo Use aditivo original Tem um vídeo que eu mostro uma marca aí da Radiex Um modelo aí que eu uso Que até que é um aditivo legal Mas eu recomendo Use sempre o original da Motocraft Já para você não ter problema E aí vamos tirar esse cabeçote Vamos ver como é que está a corrosão aqui, etc Já dá aquela repassada no aceitamento de válvulas Já dá uma olhadinha como é que está o desgaste de comando Correia dentada E por aí vai Já que vai ser aberto aqui Não compensa ficar economizando, né? Então aqui já travou ali, ó O tensor da correia alternador, né? Você pode usar ali a catraca com uma extensãozinha curta E aí está a mancha aí, ó Olha quanta mancha de aditivo aí, ó Caindo para cima do alternador Que também certamente seria prejudicado por conta disso Espaço aqui, ó Não tem, tá? Por conta do GNV Espaço não tem Então se você vai desmontar um desse Cuidado com a mão de obra que você vai cobrar, tá? Para você depois não se arrepender Então aqui não entra a mão para fazer nada Eu vou sofrer para tirar esse coletor Na verdade eu não vou nem tirar Eu só vou jogar ele lá para trás Porque... Jesus amado, né? Tirar isso aí é coisa de louco Essas mangueiras depois vai dar problema Vai ter vazamento de gás Então após a montagem desse cabeçote Primeira coisa que eu vou fazer, ó Leve no seu reparador do gás Já para ele fazer uma revisão nessas mangueiras aí Porque eu já não cobro a mais Eu já não cobro a mais Para poder a responsabilidade não cair nas minhas costas Então pelo certo aqui era para aumentar a mão de obra Só que se você cobra a mão de obra maior O cara vai sentindo o direito de querer te cobrar Se algo der errado Aí aqui nós temos essas conexões, ó Por conta do gás, né? Tem essas conexões aqui por conta do gás E todas elas estão vazando, ó Tudo por causa de aditivo de má qualidade Então galera, se você comprou por ser mais barato Não compre Se você comprou porque não sabia sobre aditivo Galera, o Google O Google está cheio de informação gratuita Pesquise no Google Antes de sair comprando óleo Antes de sair comprando fluido Antes de sair comprando aditivo, etc Não saia comprando qualquer um Aquele que parece que serve Aquele que parece que serve Geralmente ele sai mais caro depois De início ele é muito barato Mas depois ele sai caro Quando o assunto é lubrificante Veja só galera, ó Quem usa lubrificante correto Óleo de motor de ótima qualidade Olha pra isso Você fala que esse carro tem quase 140 mil? Você não diz Você vê aqui onde a poeira bate Onde a poeira bate Opa Achei um parafuso Opa Achei uma porca Né Olha a diferença Olha a diferença Ah Nunes Mas espera aí Nunes Esse pózinho aí Nessa roda fônicazinha aí Né Pode mancar o de comando? É Pode mancar o de comando Normalmente Os Ford Ka Cria muito isso Na roda fônica Até porque Vamos ser sinceros Todo motor tem desgaste Né Claro que existe ali Um limite Né Pela quilometragem dele Acredito que essa quantidade aqui Tá dentro Tá dentro do esperável Né Mas olha só Olha como tá perfeito As partes internas Desse motor Eu não vou dizer pra você Galeria de água Devido ao aditivo Né De má qualidade Pela corrosão Mas olha a parte De lubrificante Olha pra isso Você fala que o tuxo é novo Você fala que o comando é novo Você diz que esse carro aqui Não tem 5 mil quilômetros de uso É ou não é? Te enganaria Ou não te enganaria? E olhando a correia dentada aqui As costas dela A gente sabe quando você usa Lubrificante correto Ela começa a escamar Né Ela dá uma escamada aqui Começa a soltar Furigem aqui da correia E obstrui o pescador Mas Se aqui Tá desta forma É óbvio Que a correia É óbvio Que a correia dentada Está em ótimas condições De uso Então fica pra você Aí a dica De sempre usar O lubrificante correto Para o seu motor Nada de achismo Sempre Indo Pela técnica Tá ok? Então use sempre O seu manual de instruções Então galera Cabeçote do Ford Eu sei que aqueceu Muitas das vezes O condutor fala Não Não aqueceu não Só vazou água E eu consigo provar De forma simples e fácil Assim ó Você acha que eu conseguiria Soltar um cabeçote Com uma catraca? Não Até porque Eu poderia até estragar ela Pelo tamanho e esforço Vejam isso Ó Olha pra isso Acabei de tirar o comando De válvula Olha pra isso Olha como o cabeçote Esse ainda está um pouquinho Mais apertado Mas é claro Que ainda não é o correto Tá vendo? Quando o Ford K aquece Ele empena tanto o cabeçote Ele empena tanto Que os parafusos aqui Chega Afolgar Devido ao empenamento E claro A junta A junta daquela afinada Olha pra isso E aí você fala Pô Nunes Mas como é que esse carro Não estava misturando? Por incrível que pareça O Ford K Ele não é de misturar água com óleo Ele geralmente Ele perde compressão Ou o radiador infla Mas em sua maioria Ele perde compressão Não que foi Este o problema Ele não chegou nisso Mas pro condutor Falar pra mim Que quer fazer o cabeçote Porque está sumindo água É óbvio que ele sabe Que o carro aqueceu Ele não disse Que não aqueceu Tá? Só que eu estou dando um exemplo Pra você do outro lado Pra ficar mais técnico O seu serviço Quando chegar um desses Na oficina E o cara fala Não, não aqueceu não Mas está estranho Aí você vai lá Mede cilindro Ou você coloca a ferramenta De vazão de cilindro Joga a pressão No buraco das velas E começa a borbulhar No reservatório de expansão E fica nítido E claro Que o carro aqueceu O carro aqueceu Óbvio Devido Esses parafusos Estarem assim Então Soltos Tá ok? Então fica aí Mais uma dica Pra você A gente está acabando Aqui a conclusão Da desmontagem Desse Ford Ka Com GNV 1.012 Válvula 3 cilindros Com 136 mil km Rodado E aí vamos ver aqui O tanto de corrosão Que tem nesse cabeçote Tá ok? Então não saia daí Fica até o final Pra você que está chegando agora Não se esqueça Se inscreva no canal E ative as notificações Toda vez que a mecânica Quero te postar um vídeo novo O YouTube vai notificar você Tá ok? É galera Eu achei Que esse carro Não estava caindo água No cilindro Mas estava assim Olha aí Já a marcazinha de ferrugem No cilindro Tá vendo? Esse aqui Até que não Mas esse sim E aqui Esse aditivo aqui É por conta Da remoção do cabeçote Mas essa mancha Que você está vendo Aí meio amarronzada Sei lá Que cor que é essa Tomei daltônico ultimamente Isso é por conta De água no cilindro Então é por isso Que ele chegou aqui falhando E óbvio O cheiro dos parafusos Nem se fala Tá aquele cheiro De queimado danado Então é isso aí E detalhe importante Que eu esqueci de falar Como eu tinha Dito minutos atrás Da cor do comando Da cor do cabeçote Tá limpinho ali Por conta do óleo Correto Sim É um dos fatores Outro fator Sabe qual é? Qual é? O GNV O GNV Ele não deposita Em purezas Num óleo Já a gasolina Já o etanol Sim A gasolina é o pior Na verdade é o diesel Pior Gasolina em segundo lugar O etanol em terceiro E o GNV em último A toa que você pega Carros com GNV Com 15 mil E o óleo Ainda está amarelinho Ele não está ainda Com o cara Com Ele não está preto O pessoal fala assim Ah óleo já está muito preto Ah é porque está muito queimado Sim Por conta do combustível Que deposita Resíduos ali Na hora da sua queima Então fica aí ó Mais um vídeo aí Terminando aqui a desmontagem Do Ford Ka Eu vou ver ali Se eu acho ali Corrosão Provavelmente vai ter Alguma corrosãozinha Na galeria Por conta de Por conta de Aditivo de má qualidade Que foi um dos motivos Que esse Ford Ka Chegou aqui na Mecânica Nunes Claro Vale lembrar Que em primeiro lugar Graças a Deus E em segundo Graças ao seu compartilhamento E a Mecânica Nunes É eternamente grata Pelo seu compartilhamento Chegando a marca aqui Já dos 16 mil inscritos Nunca imaginei Tamanha audiência Tá ok Então bora aqui Continuar com a desmontagem Eu vou dar uma avaliada Ali no cabeçote E ver se eu acho Alguma corrosão E muito obrigado Por ficar Até este exato momento Dando audiência Para este canal Que é o seu canal Da informação Tiramos aqui O cabeçote Do K3 cilindros O que estava usando Aditivo de má qualidade A mancha É o que eu falo É aquilo que eu falo Se o aditivo é bom Ele não mancha Tá galera Essa É uma das características Do aditivo de má qualidade Se ele é bom Ele não mancha Ele não deixa mancha Inclusive na Tampa do reservatório De expansão Que fica muito manchado Mangueiras Conexões Etc Aqui a gente vê Uma leve corrosão Aqui Tem uma comidinha Aqui de leve Aqui também Está corroído Aqui também Tem um pouquinho De corrosão Então a gente vai Mandar soldar Fazer a plana dele Já conferir Válvulas Está nítido Aqui que o terceiro Não estava queimando legal Que é que ele estava Caindo água no cilindro E a gente sabe como Pela cor Pela coloração Esse estava queimando legal Esse médio E esse Já não estava queimando Praticamente nada Este aqui Era o cilindro Que estava falhando Tá galera Então fica aí Mais um vídeo Detalhe importante Essa válvulazinha Aqui tá galera Essa válvula de retenção Geralmente ela vai Na bomba de óleo Forte cá Ela vai aqui Então cuidado com ela Vai fazer retífica Do cabeçote Dê aquela Pequena opiniãozinha Para a retífica Da sua preferência Se caso Eles nunca mexeram Nesse tipo de cabeçote Para tomar cuidado Com essa válvula Se ela tiver Qualquer obstrução Sujeira etc O carro vai bater Vamos falar Que bateria corrente Como ele não é corrente Ele vai fazer barulho Tipo de rajando Na primeira partida Como ele é correia Então você não vai ouvir Tantos barulhos Mas você pode ter Desgaste precoce Tanto nas bronzinas Quanto no comando de válvula Porque o óleo Vai voltar todo Para o cárter Tá ok E aqui galera Deixa eu mostrar para vocês Um detalhe importante Todo mundo me pergunta Se essas polias Tem posição exata Na minha opinião Tem Porque vocês sabem Que elas não são 100% redondas Quando elas giram Não sei se vocês já viram Já do motor Do up Os três cilindros Que elas são ovalizadas Certo Então aqui tem o E Do exhaust O I do intake Aqui Dá para você ver A letra aí Bem fraquinha Pronto Tá vendo E o E De exhaust Aqui Aí o QR code Fica aqui E o outro QR code Fica aqui Claro Aqui ele no Sincronismo já O QR code Para cima E aí você me pergunta Como é que você faz Na hora que você aperta A polia Para deixar ele No lugar certinho Eu uso a correia dentada Então eu vou travar O comando Para poder apertar A polia E eu coloco A correia dentada A velha aqui Como exemplo Para eu pôr a correia Já na posição Ideal Se eu apertar Essa polia Fora Quando eu puser O cabeçote No motor E for pôr no ponto Não vai casar Os dentes aqui Aí ela vai E eu tenho que soltar Essa polia de novo Para depois apertar De volta E você tem que tomar cuidado Na hora de apertar Sem querer Você pode De repente Não ter um catálogo De aperto E apertar mais Você pode acabar Danificando Principalmente a de escape Tá ok Então usa Uma chave Você pode usar Uma chave 22 Combinada Para poder apertar ali Aqui também Uma 22 E usar a pneumática Para encostar Só para encostar Para depois Você dar o aperto Correto Entendeu Que na pneumática Como o giro É mais rápido A polia Não vai dar aquela Girada E sair fora de posição Então você pode usar A própria correia dentada Como referência Então fica aí Mais uma dica Para você Do outro lado da tela Soltei aqui A polia Com a pneumática E é isso Que eu falo Para vocês No up Você vê Porque lá É correia dentada E não é embebida A correia não vai no óleo Então você consegue girar Aqui o Ford K Como ela vai no óleo Você não vai ver Ela ligada Porque não vai dar Para você dar partida Assim a tampa de válvula Certo Então é isso Que eu falo E isso dá toda a diferença No motor Porque como ele é Três cilindros Isso ajuda Na vibração No balanceamento Do motor Certo Ambas são assim Tá galera Ambas são assim Então por isso É muito importante A posição que você vai Colocar As polia Ah Nunes Mas se eu pôr errado Vai funcionar Normal o carro Vai funcionar Mas a vibração Pode ser maior E claro O coxinho do motor Vai estourar antes E o desconforto Para o condutor Tá ok Mas não vai trazer Um mau funcionamento Digo da injeção eletrônica Da ignição De falhação Etc Nada disso Tá É só Uma questão técnica Aqui para trazer Uma melhor dirigibilidade Com o carro E um conforto melhor Ali Em termos de vibração Já que os três cilindros Tremem mais Que vara verde